Quem olha essa casa, mais uma entre tantas outras no Rio de Janeiro, nem imagina que dentro dela existe tanto verde. A horta, tão bem cuidada no meio do centro urbano, faz lembrar a vida no campo e recebe até visitas especiais. Para Vanessa e sua família, o pequeno espaço dentro de casa não foi impedimento para que começassem a plantar. Meu pai, né, ficou com problema de saúde, hipertenso, diabético, e a gente começou a entender, né, e buscar a importância da alimentação natural. Mais do que lucrar com a agricultura urbana, no cantinho da Vanessa, o plano é espalhar boas ideias. É um dos meus sonhos, assim, que todo mundo possa cada dia mais e mais produzir, né, na cidade. Esse é o quintal da Vanessa. Só aqui nesse trechinho, de aproximadamente 30 metros, a gente encontra raízes, hortaliças, fitoterápicos, temperos e muito mais. Tudo orgânico e diretamente do quintal para a mesa. Quando a gente difere a agricultura urbana de uma agricultura tradicional, que é essa que faz parte até do nosso conceito de agricultura, A gente pensa em espaços menores, que estão próximos aos centros urbanos, e pessoas que se lançam no desafio de, em espaços compactos, cultivarem muitas frutas, legumes, plantas, que podem servir para o próprio consumo, mas que podem beneficiar também as pessoas que estão à sua volta. A delegada afirma que no Rio de Janeiro o número de agricultores urbanos tem crescido e que o governo tem trabalhado para atender essas pessoas. Uma das ações previstas é a identificação por meio do DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Ter a sua identificação, ter a garantia da sua DAP é a possibilidade dele acessar a todas as políticas do governo federal. Desde as políticas de crédito até as políticas de comercialização. Ele vai poder vender para a merenda escolar do seu município, ele vai poder acessar o programa que nós chamamos que é o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, ele vai poder estar afiliado a uma cooperativa. Opção que já começa a inspirar os clientes de Vanessa. Estamos plantando em vasos, aí plantamos a bertalha, peguei a semente aqui, levei e plantou, está bonita lá pelo muro da casa e estou usando a bertalha que nós plantamos lá.